Jeans, direto da fábrica, oportunidade para você, lojista, vai investir pouco e o lucro vai ser alto. E se você tem o sonho de começar o seu negócio direto da fábrica, a oportunidade está diante de você. Como você pode observar, esta é mais uma parte do galpão gigantesco de jeans. Gente, pesa, olha só, vou mostrar aqui para vocês, a peça pesa quase 3 quilos, gente. Olha só a qualidade dessas peças, gente do céu, se modela, se ajusta ao corpo. Jeans feminino com uma qualidade que você nunca viu, isso eu garanto para você, gente, olha a grossura desse jeans. Olha só, pega o detalhe da peça, isso aqui não é brincadeira não pessoal, isso aqui é para você que quer explodir esse ano de ganhar dinheiro. Eu descobri uma nova fábrica de jeans, feminino e masculino, vários tamanhos disponíveis. E eu consegui uma oportunidade que vai te ajudar, principalmente se você quer começar o seu negócio, deixa um like, inscreva-se no canal, vem! Para chegar no fornecedor, ele fica inclusive no local estratégico aqui do Brasil, acabou de chegar um caminhão para descarregar a mercadoria. Olha só, é a Manaudins, localizado na rua Casimiro de Abreu, número 152. Vamos iniciar mostrando alguns dos dezenas de modelos disponíveis em masculino. Neste vídeo você verá também feminino, ok? Vou mostrar para vocês aqui agora alguns modelinhos que a gente separou para vocês, tá? Na linha básica, porém o básico deles, gente, é quase puxado para o prêmio, tá? Lembrando que nesse vídeo você também vai ver prêmio, olha a qualidade da peça, tem disponível do 36 ao 48. Gente, olha só, destroyed na peça, ok? Olha que bacana o acabamento, ó, estica. Isso aqui é fornecedor fabricante para você não ter dor de cabeça com os seus clientes. Etiqueta da marca, etiqueta interna do fabricante, gente, olha só o diferencial dessas peças. Detalhe, tem disponível do 36 ao 48, gente, olha só. Linha prêmio, para diversas ocasiões, pega o detalhe dessa barra. Quando eu falar o valor dessas calças, vocês não vão acreditar, gente. A oportunidade realmente que eu vim trazer aqui de uma fábrica top que eu descobri aqui no Brás. No final do vídeo você vai descobrir. Pega o detalhe dessa peça, gente, é demais. Olha essa que linda, olha o filigrano da peça. Isso aqui você leva na sua loja, é impossível ficar parado, tá? Os clientes vão ficar doidos e a concorrência vai tremer. É um jeans básico, mas do meu ponto de vista já é quase puxando para o jeans prêmio, gente. Gente, olha a grossura desse jeans. Olha a peça, pesa quase 3kg, gente. Renato, eu quero ter acesso a todos os modelos. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário desse vídeo, gente. A partir de R$39,00 no atacado. Apresento para você alguns dos dezenas de modelos disponíveis na categoria premium da fábrica Manal Jeans. Vem, toda trabalhada. Olha esse acabamento na barra com zíper. São peças que não encolhe, não desbota. É segurança para o seu cliente. Olha só o botão da marca, ok? Renato, eu gostaria de ter acesso a todas as peças da Manal Jeans. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. São mais de 100 modelos disponíveis entre jeans masculino e feminino. Vou mostrar muita coisa para você ainda nesse vídeo. Assista até o final, porque você vai começar o seu negócio sem dúvida alguma assim que terminar esse vídeo. E se você é lojista, não perca a oportunidade no final do vídeo que eu consegui para você. Gente, as peças se ajustam, se modelam no corpo. Olha, olha o tanto de lycra. Peças que duram, ok? Para os seus clientes, principalmente na sua loja. Olha só. Apresento para você jogger. Lembrando que você entrando em contato, através do link que está na descrição e no primeiro comentário, você vai ter acesso a todas as cores disponíveis, tá? Olha o acabamento da peça. Com punho, tá? Elástico grosso, ok? Do P ao GG. Olha essa cor que linda. Não sai uma linha para fora. É jogger, só que a qualidade é diferenciada. Olha o bolso. Fundo. Olha essa cor que linda. Olha o detalhe aqui da marca. Do P ao GG. Lembrando que pode ser usado até como unissex. Jaquetas jeans, lavazes diferenciadas, com acabamento, aplicação de destroyed, jeans grosso, pessoal. Isso aqui pesa quase 5kg essa jaqueta aqui. Do P ao GG. Pega o detalhe da peça. Isso aqui não é brincadeira não, pessoal. Isso aqui é para você que quer explodir esse ano de ganhar dinheiro. Aproveita as condições especiais para seguidores vivendo de moda. Sabe quanto você vai investir no atacado numa peça dessa? 90 reais. E detalhe, você vai poder misturar, gente. Você vai poder pegar uma jaqueta, uma calça masculino-feminina que eles vão enviar para você. Precisa dizer que é seguidor vivendo de moda. Se não, não consegue essas condições especiais. Eu fiz o máximo. Conversei aqui com o dono para poder dar essa oportunidade para você que é lojista. E você que quer começar o seu negócio também, já iniciar com o pé direito. Jeans feminino com uma qualidade que você nunca viu. Olha a grossura desse jeans. Sabe quanto você vai investir? Eu já vou falar o valor para vocês. Aqui eu vou apresentar alguns dos modelos em skinny. Ok? Wide leg, mongo. Vai ter também, ó, flare. Olha o acabamento da peça. Olha isso. Olha só, gente. Lavagens diferenciadas. Quando eu falar o valor para vocês, eu falo, Renato, não acredito. Gosto de mostrar para vocês com todos os detalhes. Porque é assim que vai chegar na sua casa, na sua loja. Olha essa preta que linda. Olha só. Tem muito, mas muita variedade. Olha esse botão. Olha que perfeição. Tag do fornecedor. Ok? Etiqueta da marca. Aqui também eles têm aquelas calças famosas levanta bumbum, gente. Do 36 ao 46, pessoal. Renato, será que essas peças se ajustam? Modela, levanta o bumbum. Eu vou mostrar para vocês. Veja só. Olha como a peça se ajusta, modela no corpo. Olha a qualidade da peça. Olha como ela se ajusta ao corpo. Todo detalhe na peça. Olha só o zíper fazendo junção com a lavagem. Agora eu mostro para você o caimento do estilo Mon. Lembrando que aqui na fábrica você vai ter acesso a Mon, Wide Leg, Skinny. Peças levantam o bumbum, gente. Ó, jeans grosso. Você vai investir a partir de R$ 37,00 no atacado. Vou apresentar para vocês bermuda jeans. A variedade é imensa. Você vai iniciar o seu negócio com o pé direito. Se você já é lojista, não perca as oportunidades. Gente, olha isso. Estou mostrando alguns dos modelos para vocês, tá? Jeans encorpados, tá? Do 36 ao 48, gente. Olha o acabamento dessas peças, gente. É um jeans para você, com certeza, impactar os seus clientes. Olha essa que linda. Olha isso, gente. Quando eu passar para vocês a condição especial para seguidores vivendo de imóvel, vocês não vão acreditar. Renato, eu quero ter acesso a todas as peças. Eu quero, com certeza, fazer o meu pedido. Conhecer a fábrica Manal Jeans. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. A preta com o estilo Destroyed. Olha que linda. Olha que top, gente. Um preto diferenciado, com acabamento, uma lavagem topa, Destroyed. Olha que lindo. Olha essa. Aqui já é estilo Mauricinho, gente. É difícil encontrar, hein? Acabamento em 3D, Destroyed, lavagem despojada. Olha só, essas perguntas vendem muito, pessoal. Aquelas que ficam acima do joelho, tá? Renato, eu quero acessar todos os modelos. Link na descrição e no primeiro comentário. Gente, preste bem atenção. Você vai investir apenas R$31,00 no atacado. O seu pedido, você vai poder escolher 10 peças podendo variar. Você pode escolher uma jaqueta, uma calça. Você pode escolher uma bermuda. Ou seja, não perca essa oportunidade. Shorts, jeans feminino com uma qualidade, gente, absurda. Do 36 ao 46, ok? Olha só que lindo. Vários estilos de shorts, lavagens diferenciadas. O catálogo deles é imenso, tá? Entre em contato. Fala que veio do canal Vivendo de Moda. Aproveita condições especiais, inclusive de atacado, que eu consegui pra vocês, gente. Do meu ponto de vista, isso aqui não é básico, não. Isso aqui é prêmio, gente. Vários tamanhos disponíveis. E o que eu estou mostrando aqui não é nem a metade do estoque gigantesco. Lavagens diferenciadas. Olha esse detalhe aqui próximo do bolso, ó. Tem essa abertura, né? Do 36 ao 46. Sabe quanto você vai investir nesses shorts de qualidade? Gente, atacado. Vai sair a partir de R$30,00. Olha só. Você vai investir R$30,00 numa peça dessa, onde o seu lucro vai ser bem mais de 100%. Tá? Dependendo da sua região, até 300, 400%, gente. São peças que duram, tá? E os seus clientes vão voltar atrás de você. Renato, quero começar o meu negócio. Começa sem erro. Aproveita, porque as condições especiais aqui na fábrica não param. Estou aqui com o Ramud. Ele vai explicar um dos diferenciais top que a Manal Jeans tem. Beleza, Ramud? Oi, tudo bem? Cara, esse diferencial que vocês têm das peças, tanto no masculino e feminino, o que você vai trazer para o canal para ajudar o pessoal a conhecer a sua fábrica. Mas tem algo que eu não conhecia antes. Além de ter a marca, né? A Manal Jeans, você fornece também jeans para as pessoas poderem colocar a sua marca, é isso? Exatamente. Exatamente. Esse processo funciona da seguinte maneira. Tem muita pessoa hoje que trabalha procurada muito, hoje, no marketplace, marketing digital. Porque muitas canais, tanto no Shopee, tanto no Shein, tantas plataformas em geral, hoje nós temos capacidade, possibilidade de aplicar a sua marca, a sua etiqueta em cima dessa peça. Ela vem sem acabamento. Se vocês prestem atenção, detalhe, sem botão. A linha aqui precisa ter que arrematar, sem etiquetar atrás de couro, sem nada. Você não precisa nem de uma fábrica. Eles vão fabricar para você e você não vai ter trabalho nenhum. Só colocar a sua etiqueta. Lembrando, a categoria de atacado com peças sem etiqueta, você precisa saber com mais detalhes, entrando em contato, ok? Se você vai trabalhar com peças assim, show de bola, é outra quantidade, é outra categoria, precisa fazer uma reunião para você fazer o investimento com essas peças aqui, sem etiqueta. Já essas peças com a etiqueta, fabricando também, da Manaldins, você pode fazer seu investimento a partir de 10 peças ele vai enviar para você. Lembrando que, no mínimo, essas peças específicas é acima de 20 peças. Para atacado. Para atacado. E ele vai misturar para você. Show de bola? É o caso de você, hein, Inácio? Olha só, tá vendo, pessoal? É o que eu faço o máximo para ajudar você que quer crescer, quer prosperar, quer evoluir. E se você é lojista, fala com ele que tem condições especiais para você. Gente, aqui você aceita um cartão, Pix, transferência bancária, tudo. Aceita. Cartão só na loja física, nós aceitamos. Olha aí, pessoal. A gente do Bosto, Pix ou transferência, ou do Bosto, na boca da caixa. Top. Depois que pedido é finalizado, crédito é confirmado, envio no... No mesmo dia, para a gente. Ah, pessoal, vocês fazem nota fiscal. A gente faz nota fiscal também, nessa aqui. Mais segurança para a gente ou para vocês também. E é isso aí, pessoal. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, é muito importante. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo. Faça isso, Amor. Faça isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.